A paz do Senhor Jesus, meu nome é Anderson Roberto, irei fazer um breve comentário sobre a lição de número 5, cujo tema é como ler a Bíblia. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo. O textuário da nossa lição diz, E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse, Entende tu o que lês? Atos 8 e 30. A verdade prática afirma, As técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis. Por isso, não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus. Quando o assunto é Bíblia, Interpretação textual é um grande desafio, pois a palavra de Deus é de teor espiritual. Porém, boas estratégias são suportes nesse processo, tendo em vista que a palavra de Deus foi escrita para homens e não para anjos. O grande problema está em certos indivíduos que fazem interpretações particulares, equivocadas e esquecem do Senhor da palavra. Nesse aspecto, a Bíblia precisa ser interpretada a partir de uma boa exegésia, que utiliza métodos e estratégias de leitura que analisam aquilo que o texto tem a dizer e não o que se pensa sobre o texto. Paulo, em Romanos 15, 4, afirma que tudo o que está escrito tem por finalidade o nosso ensino. E para termos uma leitura bíblica eficaz em questão de aprendizagem, é importante atentar para alguns aspectos. Como, por exemplo, o auxílio do Espírito Santo, que é o nosso guia. Entender que o texto sagrado é multiliterário, pois tem narrativas, crônicas, poesias, profecias, parábolas, fábulas, provérbios, figuras de linguagens, que devem ser analisadas com certo cuidado. Nesse sentido, algumas regras básicas de interpretação também devem ser levadas em consideração. Em primeiro lugar, a escritura tem de ser interpretada e entendida por si própria. Em segundo lugar, observar os princípios gramaticais, históricos, literários e culturais. Em terceiro lugar, as doutrinas não podem ser baseadas em um único texto ou hipóteses particulares. Métodos subjetivos, achismos teológicos, devem ser evitados. Esses são alguns problemas da atualidade em termos de interpretação bíblica. Agora, como pentecostais, devemos ter em mente alguns pressupostos, que são, em primeiro lugar, crermos na inspiração divina, verbal e plenária da palavra de Deus. Entender que o Espírito Santo ilumina a nossa capacidade cognitiva para que possamos discernir, aceitar e praticar a palavra de Deus. E também devemos ensinar que a vida cristã desfruta de experiência viva e autêntica, sendo, porém, a palavra de Deus a autoridade suprema, acima de tradições e experiências pessoais. O grande teólogo Michael Gorban, ele apresenta cinco posturas hermenêuticas acerca da Bíblia que quero passar nesse momento. Primeiro, hermenêutica da antipatia. é a perspectiva apoiada por aqueles que veem a Bíblia ou seus efeitos como perigosos para a liberdade humana. Em segundo lugar, hermenêutica da apreciação. É a perspectiva daqueles cujo interesse primário no texto bíblico não é religioso, mas literário ou histórico. fazem leitura da Bíblia assim como leem Camões, Machado de Assis e outros escritores. Em terceiro lugar, hermenêutica da investigação. É o ponto de vista de quem não rejeitou nem evitou o compromisso formal de ouvir a Bíblia como um texto sagrado, mas também não assumiu nenhum compromisso. em quarto lugar, hermenêutica da suspeição. É tipicamente empregada por aqueles que fizeram parte de uma comunidade religiosa ou de tradição e que reagiram contra o que eles entendem por uso indevido da Bíblia como fonte de autoridade. E, por fim, ele apresenta a hermenêutica do consentimento ou da fé. É a prática exegética que reconhece Deus como a fonte maior da boa interpretação e considera a vida fiel diante de Deus como o objetivo final dessa interpretação. Donald Carso, outro grande conferencista e teólogo internacional, em sua obra Os Perigos da Interpretação Bíblica, fala acerca de algumas falácias de interpretação que são interessantes para análise. Em primeiro lugar, ele fala sobre falácias vocabulares. O termo falácia significa raciocínio falso que simula veracidade, ou seja, é um sofismo. Essas falácias vocabulares é quando leitores usam a palavra ou as palavras da Bíblia fora de contexto. A solução para isso é aprender mais sobre as línguas originais e adquirir um conhecimento no mínimo básico de linguística. Em segundo lugar, falácias gramaticais podem estar relacionadas a tempos e modos verbais, conjunções, artigos e tantos outros elementos que envolvem o texto. O estudante da Bíblia deve estar atento quanto a isso. Em terceiro lugar, são falácias lógicas, confusão de cosmovisões, apelos puramente emotivos, falsas declarações, rejeição arrogante, argumentação equivocada e por fim ele apresenta falácias históricas ou de pressupostos que são reconstruções especulativas da história judaica cristã, explicações falhas sobre o texto bíblico, motivação para escolher e explicar certo ponto de vista baseado em escolhas e experiências ou preferências, melhor dizendo, específicas. Simplificando esses tópicos, podemos dizer que muitos erros de interpretação bíblica são provenientes de um conhecimento insuficiente ou inadequado das escrituras, da gramática e também acompanhado de visões distorcidas e argumentações que fogem do contexto histórico em que a Bíblia foi escrita. portanto, podemos afirmar que o segredo para não cair nas armadilhas dessas interpretações equivocadas é estar mais aberto para aprender, corrigir erros de compreensão e interpretação, criar habilidade exegética mediante um estudo criterioso, imparcial e principalmente determinação reverente e devota diante de Deus. Dessa maneira, seremos obreiros que manejam bem a palavra da verdade, como escreve o apóstolo Paulo na segunda carta a Timóteo, segundo capítulo, versículo de número 15. Manejar bem a palavra é uma habilidade adquirida através da leitura, meditação, estudo e diálogo constante com Deus. Reflita sobre essas questões. Na próxima semana, iremos estudar a lição de número 6, que tem como tema A Bíblia como um guia para a vida. O Senhor abençoe a sua vida e até mais. e o o o o o o